Música Muito bem, estamos aqui no Japão Super Mercado de Baberi Wellington de Andrade trazendo as informações e as promoções Bem, é o seguinte, a informação de hoje é que quem comprar a cada R$ 50,00 agora vai ganhar cupons em dobro Isso mesmo, gastou R$ 50,00, ganha dois cupons Mais uma novidade aqui no Japão de Baberi Quem comprar a cada R$ 50,00 vai ganhar cupons em dobro E a novidade também de comprar a cada R$ 30,00 vai concorrer a R$ 300,00 neste sábado Vem pro Japão, vem pra cá, está na vela de Itapevi, no Jardim Paulista Super Mercado Japão, aqui você encontra as melhores opções Lembrando que hoje é o dia da promoção especial, sabão em pó momo, 2kg, R$ 13,90 Vem pro Japão, vem aproveitar as ofertas de hoje Bom, pra você que está chegando agora, não se esqueça, cupons em dobro No Japão de Baberi Vamos nessa Agora é cupons em dobro Vamos nessa, aproveitando a oferta especial de hoje no Japão de Baberi Estrada velha de Itapevi, no Jardim Paulista As melhores promoções, agora com cupons em dobro Você pode ganhar o Fiat Toro E aí E aí